A gente está lá no fundo Tá, você vai me ajudar Aqui ó Pessoal, agora é a minha vez De amarrar o turbante, já está todo enroladinho aqui Só que eu não vou conseguir fazer sozinho Eu vou pagar o maior mico aqui na internet Sozinho Então eu vou esperar o dado, o dado está no telefone Enquanto isso vocês vão juntando aí Esperando para me ver Colocar no turbante, tá Então espera aí só um pouquinho Ele já está desligando o telefone E aí eu lembro que eu tenho que segurar E segurar com a minha boca E amarrar, mas aí como é que eu faço o resto Eu não dou notícia Então eu vou esperar ele chegar Ele está no telefone Qualquer coisa eu encerro essa transmissão E volto a transmitir de novo daqui a pouco Tá bom? Ah, ele está chegando aqui já Então espera aí que agora é a minha vez De pagar mico Amarrando o turbante Ensinar ele ensinou Aprender que eu não sei se eu aprendi Mas vou esperar ele chegar aqui Para ele poder me ensinar Já está aqui ó Todo enroladinho igual vocês já aprenderam São 5 metros de tecido Amarrados em uma largura De 3 dedos Está vendo? Ele está no telefone E aí ele já está chegando Para a gente poder Amarrar meu turbante Vou pagar o maior mico na internet Aqui sozinho Espero que ele já está chegando aqui Para poder me ajudar Ele está no telefone Enquanto isso eu posso cantar o mantra para vocês Eu vou apagar o mico aqui na internet sozinho Então ó O Dada já está entrando aqui E agora eu vou amarrar meu turbante Ele vai me ajudar Tá bom? Então Dada ó O pessoal já está online Já está aqui no livro Eu sei que eu tenho que Então esse lado Esse lado Esse lado Esse lado Esse para baixo Esse para baixo Então coloca na boca Segurando Aqui Aqui É o último batido Aqui Sim E agora Coloca atrás Aqui Sim, atrás E agora E agora Para baixo Aqui Aqui Aoreiga Aqui E passando Aqui Aqui Então você segura aqui Tá? Ok Passando Aqui Então quando passar Passar aqui Baixo Aqui Assim Depois Então quando Eu vou segurar Aqui É E o do ovo O próximo É dobra Segura aqui Ok Aqui Em cima Aqui E Tras Ok Aqui Aqui E E E E Pais Dobro um pouco Ok Dobro aqui E segura Segue Não pode Segura mais Só dobra um pouco E deixa E Podamos Só cada vez Você vai subir Um pouco Um pouco Porque É um pouco Mais baixo Porque Subir Um pouco Um pouco Tá bom? Baixa um pouco Relaxa 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 Aqui Ok Você vai subir Como escada Um pouco Um pouco Aqui Tá bom? Tá bom Ok Aí Aqui Tá certo? Sim Aqui Vou na baixa E vou aqui De novo Um pouco Um pouco Subindo um pouco Sim Aqui Ah Tá ficando legal Aqui Aqui Tem que ajustar Na verdade Tudo Subiu Tá bom Aqui Sim Aqui Dá um Tá bom Tá bom Sim Vamos fazer direitinho. Tá bom. Aqui. E aí tá acabando. Ah, não é suficiente. Então, a gente faz de novo. Ih, ó. Fiz errado. Também não sabia que eu ia pagar mico na internet aqui. Mas vamos fazer de novo. Porque o tamanho da minha cabeça é diferente. A cabeça vê diferença aqui. Não tem problema. A gente faz de novo. Legal. Mas peraí. Mas dá pra fazer com esse aqui pra mim? Sim. Mas você tem que abaixar aqui mais. Deixa um pouco mais. Tá. Vocês estão vendo que eu tô pagando mico aqui pra vocês verem aí. Mas vamos lá. Enrola por aqui mesmo. Nesse lado. Do outro lado. Do outro lado. É. Mas meu turbante sai. Ó. Só pra vocês irem acompanhando. Aqui vai amarrar. Se tiverem alguma dúvida e quiser mandar por pergunta, pode digitar aí que eu tiro a dúvida pra vocês. Ó. Vou enrolar rapidinho. Você acha que esse aqui dá pro meu tamanho? Dá. o tamanho da minha cabeça. Tá. Cadê a sua pele? Já pode do outro tamanho da minha cabeça. Tá. Então, pessoal. Vocês estão vendo como é simples, né? Só que não. É difícil. Mas é uma arte, né? Você aprender a amarra o turbante. Então, vamos lá. Ok. Então, é aqui. Esse lado vai subindo. Esse lado vai descendo. Então, é aqui. Não. Então, peraí. Isso. Aqui é desse lado. Correto? Põe na minha cabeça. Põe na minha cabeça. Esse mesmo. Aí eu seguro. Qual é o lado melhor pra você? Esse lado? Acima. Assim. Pra cá mesmo. Igual tá. Não. Então, faz na minha cabeça. Pode fazer na minha cabeça. Aí o pessoal tá assistindo. Eu não pago tanto nico. Então, esse lado. Segura aqui. Essa é a última parte da boca. Aqui. 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 Falando que eu não consegui. Aí ele vai fazer pra mim. Quando fazemos essa parte aqui. Tá. Aqui você vai abrir. Ah. Sim. Eu tinha esquecido isso. Abre o fundo dele. Abre o fundo. Isso. Ah. 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 Pra facilitar o fundo. Ok. Uau. Tu pode abrir mais. Não é? Sim. Porque ele diz que vai fechar lá no alto da cabeça Entendi Ah, ok Porque uma parte sobe, a outra desce Entendi Vamos ver aqui Aponta Sim Eu não sei fazer Ok Vocês estão vendo que dá trabalho, né gente? Porque eu não consegui fazer sozinho O que ele está fazendo aqui na minha cabeça Vocês vão aprendendo aí Não está dando? Não está dando Acho que é por causa do tamanho da minha cabeça Não, o tamanho Eu não estou imaginando Porque se eu estou fazendo para você Sim, aí é diferente Não, mas está saindo São em torno de 5 metros de tecido É uma arte mesmo Porque a cabeça é tamanhinha de fé Sim, aí o tecido dá Não, mas está ficando legal Não vai dar Não vai dar o tamanho Não vai dar Não, mas pelo menos para dar uma noção para o pessoal Não vai dar Não, mas pelo menos já deu para dar uma noção do turbante É porque a minha cabeça é diferente do tamanho da cabeça dele E esse tecido aqui é da cabeça do Dada Mas isso aqui agora, pelo que eu entendi Eu abriria aqui para fechar lá no alto, não é isso? Sim E essa parte aqui eu jogaria para trás e fecharia ali Na verdade, essa parte tem que fechar aqui Tá, essa parte Última parte Última parte aqui Na verdade, tem que fechar assim Entendi Que aí ela vai lá por trás Entendi É, mas aí ela ficou, ó Ficou em cima Na verdade, essa parte tem que enxergar até aqui Entendi Porque ela fecharia lá em cima E essa aqui eu puxaria lá para trás, não é isso? E fecharia A grande questão aqui é porque a minha cabeça não é o tamanho da cabeça dele É, exatamente E esse tecido aqui é dele Mas eu acho que deu para vocês aprenderem aí Qualquer coisa vocês vão seguindo passo a passo Mas eu vou fazer de novo Ele vai fazer de novo na sua cabeça? Sim Tá, ele vai fazer na cabeça dele então para mostrar para vocês de novo Tá bom? Então eu vou tirar da minha cabeça Vamos lá Mas eu já me senti um indiano aqui Arebaba Arebaba Olha, olha o tamanho do pano O tamanho do tecido E eu pagando micão aqui na internet para vocês Então eu vou passar para o Dada E o Dada vai fazer na cabeça dele de novo Olha, eu quero Vamos lá Dada você vai ter que ir ajoelhado Para o pessoal te ver Vamos lá primeiro Preparando Vocês estão vendo que essa era para ser a minha tentativa Mas eu não consegui Porque a nossa cabeça é de tamanho diferente No meu caso O tecido precisava ser um pouco maior Para ele poder encaixar perfeitamente na minha cabeça Seu cinco metros tudo ganha Esse é quatro só Quatro metros Para mim seria cinco metros Olha lá Dada Tem alguém te mandando um oi lá Anjan Yogi Oi, anjan Yogi Namaskar Anjan Ok 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 Aprenda o seu controle Ok Apenas o pessoal tomando meus coraçãozinhos Praticamente Quando chega aqui, dobra um pouquinho aqui. Carminha está online lá mandando oi também. Mais tarde a gente vai meditar com todo mundo, hein? Bom dia, Namaskar. Olá! Também quero um turbante. Olha, o flytman do yoga também. Ajustar aqui, sim, ajustando. Agora deixa livre. Abre mais em cima aqui para fechar a cabeça. Puxa esse para baixo. Vai ajustar aqui. Sim. Sim. E atrás, nós trituramos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. Ele fica certinho, tá vendo? Olha. Olha isso. Então é isso Espero que vocês tenham aprendido a amarrar o turbante Vocês viram que eu paguei o maior mico tentando amarrar o meu Mas eu vou aprender Daqui uns dias vocês vão me ver na rua Andando de turbante por aí Obrigado mais uma vez pela presença de vocês Depois o Dada vai ler as mensagens que todo mundo deixou aqui Responder pra vocês Mais tarde a gente vai encontrar pra meditar Às 19 horas Tá todo mundo convidado pra meditar A gente vai ter uma vídeo Ela tá em Brasília, tá chegando aqui em Lafayette Uma monja, ela é da Holanda E a gente tem o outro Dada A Nagananda que já tá aqui em Lafayette das Filipinas E a gente tem o Dada Que tá ensinando pra gente aqui Então mais tarde nós estamos A Carminha tá falando assim, muito lindo Mas eu não aprendi É porque dá trabalho mesmo Mas a gente aprende, a gente vai treinar isso mais Fazer uma oficina de turbante aqui Na Casa Ananda Chante É ótimo né Obrigado, gente mais tarde a gente se vê Não esquecer de uma comidinha vegetariana Sem alho, sem cebola, sem ovo Pra gente compartilhar aqui à noite Tá bom? Sem carne, claro né Obrigado pela presença de vocês no vídeo, gente Até mais Namaskar Tchau 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 Obrigado.